O Estado quis fazer uma parceria com os municípios, junto com o Instituto Cometa, onde eles visam atender a vulnerabilidade das famílias, necessidade das cestas básicas, e premiando as pessoas que estejam colaborando com esse Natal Solidário. Como é que vai ser essa colaboração? A cada 3 kg de alimento não perecível, a pessoa vai retirar um cupom, vai preencher o nome, o endereço, o telefone, e a cidade, e vai estar concorrendo a 5 prêmios. O primeiro prêmio vai ser um HB20, é um automóvel, o segundo prêmio é uma motocicleta Honda CG, o terceiro prêmio é um refrigerador, o quarto prêmio é um fogão cinco bocas e o quinto prêmio é um televisor. A data vai ser dia 7 do 12, do sorteio, vai ser pela Loteria Federal, e quem estiver concorrendo vai concorrer com o Mato Grosso todo. O interessante é que é uma premiação muito boa, tem carro, tem um monte de coisa aqui, portanto, deixa eu mostrar aqui, com as imagens do Lucas, olha aqui, você vai fazer a doça de 3 kg de alimento não perecível, vai receber o cupom desses aqui, vai preencher nome, seu endereço, seus dados aqui, vai para uma urna, né secretário, e vai concorrer a esses prêmios. Interessante isso aqui, né? Exatamente, além de você estar ajudando quem precisa, você vai estar concorrendo, já pensou você ganhar um automóvel aí de Natal? Em troca de 3 kg de alimentos, né? Verdade, 3 kg de alimento, você está ajudando uma família e concorrendo a uma premiação muito boa. Muito bem, secretária, e onde serão colocados os cupons? Por exemplo, a pessoa vem aqui, agora eu quero doar o alimento, você vai entregar um cuponzinho, onde é que é depositado? A gente vai estar fazendo umas urnas, vamos colocar essas urnas, né, e vamos estar depositando diretamente na frente da pessoa ali, depois provavelmente a gente vai estar enviando esses cupons para o Estado, a responsabilidade vai ser toda nossa, né, a gente está enviando novamente para o Estado para estar concorrendo. E se espera arrecadar aproximadamente o que, secretária? Só tem uma ideia? Ah, eu sou confiante, você sabe aí, né, eu espero que o Juara aí colabore e abrace a campanha para a gente estar tendo até mais chance, e quem sabe uma premiação aqui para o Juara. Agora, quando se fala em alimento perecível, vamos eliminar o sal, né, secretária? Porque, de repente, fica uma montanha de sal, né, que pode ser trocada por outro alimento, né? É, exatamente. O sal não é, né, no caso. Então, a gente pode aí pegar um pacote de arroz, açúcar, feijão, macarrão, farinha. Então, a gente tem várias opções, óleo também, né, para depois a gente estar montando essas cestas básicas, aonde eu espero que você esteja junto com a gente, para a gente estar entregando essas cestas básicas aí para as pessoas que realmente necessitam. E a campanha já será lançada a partir de que momento? Estamos lançando agora aqui na TV Juara. Em primeira mão, é? É, em primeira mão. Tá certo. Boa sorte, então, que a sociedade contribua. Três quilos de alimento não perecível, vale um cupom para concorrer carro, televisão, moto, geladeira. Premiação boa, hein, secretária? Muito boa. Eu gostei muito, né, porque os municípios têm que fazer o aceite, né? A hora que me ligaram e falaram, ó, vai ter essa campanha assim, assim, falei, manda para a Juara, que a gente quer participar, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.